Em São Vicente, todos os caminhos foram hoje dar à Ribeira de Julião, palco das festividades de São João Batista, uma das principais festas juninas, onde se mistura o religioso e o profano. Há sete anos que a Associação Terra Tambor organiza uma marcha de São João desde o Centro Cultural de Mendelo, com navio, tamboreiros e coladeiras, até Ribeira de Julião, palco das festividades de São João. Ele vai te integrar também pessoas e tocadores que vão para o caminho. Mas cada vez mais nós apelamos para as pessoas que essa tradição, para ele tomar a dimensão que ele é, eles vão ter começado a divulgar também nas escolas, nas universidades, e já tem que mais pessoas aderir. Cada vez mais escolas, jardins infantis já tem que manifestar e celebrar tudo. Eu gostei de ser o São João, me gostei das minhas famílias também, tudo, minha pai, minha irmã, tocar, não tocou lá. Nós somos famílias de São João na sangue. São João, muito sentido, muito sentido, é sangue da queima na veia. Eu comecei a tocar disto de São João, porque eu muito gostei dele, foi uma coisa que é um momento de aprender de sempre, e me queria dar continuidade para não manter-lhe sempre, porque eu não me deixei de fazer ele para as pessoas continuarem. São João é uma das festas judinas com mais expressão em Cabo Verde, presente desde Santo Antão à Ilha Brava. A parte religiosa acontece com a missa na Capela da Ribeira de Julião, onde vários fiéis se reúnem para a missa, mas também para adorar São João Batista e acender velas com pedidos de ajuda ao santo. É um santo que está a apresentar para mim grande coisa em São João Batista, sempre, não está bem, não está a fazer ele pedir. Hoje, eu me pedi para morrer com o filho, é muito doente, me pedi para dar-me força, dar-me coragem, para me aguentar, e para dar-lhe força também para me aguentar. É um santo, um senhor de São João, um senhor milagre. Dentro da história de salvação, Frei Matias Tavás, que presidiu a missa, considera São João Batista de um grande profeta. Importa nesta homilia passar a mensagem da humildade, qualidade da qual São João Batista se revia. É uma vez que ele precedeu Jesus, que podia muito bem confundir as pessoas, sendo ele o Messias e não Jesus. Mas não, aceitou a sua condição de não ser ele o esperado, mas de ele vir preparar para acolher outro. Portanto, essa é a mensagem da humildade. E quando a gente é humilde, também a gente é verdadeiro, a gente é autêntico. Então, queria reverçar também o valor da verdade. Nesta mistura do religioso e do profano, São João leva a Ribeira de Julião, quase toda a população de São Vicente, e não só, todos se sentem integrados, desde os que vendem os rosários, pequenos brindes, comes e bebes nas barracas espalhadas pela Ribeira de Julião e nas casas, bailas, atuação de artistas, enfim, uma festa complexa. Quando é que você anda te beijando? Mais ou menos. Mais ou menos é o quê? É, dá para catar um pão. Porque nós temos para ele despiar uns pontos cada dia, então nós temos para esperar que o d'água tem mais logo, ele vai te aquecer mais tudo. Tu colar, tu vai olhar a música, tu vai olhar o movimento, tu vai assistir a missa, tu gosta de tudo. Primeiramente, bem, bem, missa. Depois de missa, vai colar um bocote e jogar a banca. Eu não faço essa. Tchau, tchau.